O assassino da mulher Andréia Belo de Araújo, de 27 anos, já está na cadeia. Ele foi trazido aqui, ele foi trazido da central de flagrantes, aqui para o 8º distrito policial. Ele foi preso minutos depois do crime, ainda correndo com a arma na mão, e a polícia prendeu e conduziu para a central. Em menos de 15 dias, tu cometeu dois crimes de homicídios, né? Só acusação, mano, não matei ninguém, não. E matou ela por quê? Não quis matar ela, não. Não quis? Só arrebentou o cadeado com bala, arrebentou o portão, chegou atirando. A informação da polícia também é que tu já tinha comprado uma passagem para viajar para São Paulo, logo após o crime, tu comprou essa passagem ontem. Comprei, não, isso aí é falsa. Isso aí é tiro, não comprei nada, não. Tu está arrependido? Todo senhor. Todo senhor. Tu viveu quanto tempo com ela? Mais de oito anos. E esse choro aí, é de arrependimento ou é só um lágrima de crocodilo? Sou crocodilo não, sou sincero. No momento ela estava sozinha? Estava só eu e ela. Outra informação que eu tenho aqui da polícia, Francisco de Assis, é de que você matou há 15 dias atrás um rapaz para levar a sandália. Procede? Levar a sandália, é? Pelo menos é o que a polícia diz, né? Olha aí, o que foi que ele fez comigo. O cara me mata, tirou meus fatos para fora, ele queria o quê? Queria viver, é? Quer dizer que desse crime tu está arrependido? Desse eu estou, demais. Estava drogado, bêbado, como foi? Ah, bêbado. Mas tu comprou essa arma já premeditando esse assassinato? Para me defender. Portanto, está aqui o Francisco de Assis, já à disposição da Justiça. Está sendo colocado aqui numa das celas do 8º DP. A polícia, com certeza, tirou de circulação muito rápido. Mas para a polícia é um sujeito perigoso. E assim, ele é conhecido já aqui na delegacia de vocês? Ele já é conhecido por furto, né? Agora teve esse outro homicídio, que ele já estava sendo ouvido aqui pelo doutor Jeffs. E agora, ele foi ouvido quinta-feira. Aí, quando ele já saiu do flagrante, quando hoje, na segunda-feira, 6 da manhã, ele matou essa ex-esposa dele aí. Matou com requintes de crueldade, né? É que descrueldade. Colou o 38, deu um tiro no coração e um na cabeça. Chamado tiro de misericórdia, né? Com certeza. Chegou arrebentando os cadeados com bala? Chegou arrebentando os cadeados à porta, mas foi preso no flagrante, está autuado e está em discussão da Justiça.